Olá meus amigos, para quem gosta de tecnologia, por favor deixa o like, se inscreve no canal, o like de vocês ajuda muito, o YouTube reconhece muito o like e a interação de vocês. E gente, parece que o iPhone 12 mini, ele foi um aparelho que chamou bastante atenção, porque ele tem um tamanho menor de toda a linha de iPhone 12. As configurações praticamente são as mesmas, a mesma do que o iPhone 12, mais comum de todos né, o iPhone 12 mais acessível aí, só que o iPhone 12 mini ele é menor. E parece que a Apple não está com vendas tão espetaculares assim no iPhone 12 mini, se comparar todos os modelos, as informações que nós temos é que está em torno de 5% mais ou menos aí a venda de iPhone 12 mini. Então é bem provável que a Apple não deva continuar aí com esses modelos, principalmente nas novas gerações de iPhone. O que eu achei bem estranho, porque existe uma parcela muito grande de pessoas que pedem por smartphones menores, que fiquem mais confortáveis dentro do bolso, que você possa carregar para cima e para baixo. Eu não sei também se o fato dos preços da Apple serem preços posicionados para cima, isso pode fazer com que as pessoas queiram ter mais aparelhos, sabe? Já que ela está pagando mais, ela vai pegar o que tiver maior tela, o que tiver o maior tamanho ali de aparelho. Talvez as pessoas possam fazer essa comparação né, já que ela está pagando um preço diferenciado, ela quer pegar o máximo de coisa, inclusive um aparelho que seja maior também né. Ou de fato as pessoas não querem, o grande público, o maior público não vai querer um smartphone de tela pequena. E hoje em dia a maior parte das coisas elas estão focadas em imagem né pessoal, é por isso que os smartphones evoluíram tanto, quando a gente fala de boas câmeras para poder filmar e fotografar. E iPhone todo mundo sabe que é muito bom, iPhones são perfeitos assim para você fazer vídeo, foto, tem uma compatibilidade muito boa com o Insta né. Então quem utiliza muito esses aplicativos aí sabe o quanto é interessante estar utilizando um iPhone. Mas parece aí pelos rumores, o que a galera tem comentado bastante, que o iPhone 12 mini não está tão popular assim, não tem tantas pessoas recebendo de fato, adquirindo o iPhone 12 mini e tendo o iPhone 12 mini em mãos né. Inclusive existe um público muito grande galera, que curte muito o iPhone 12 mini, quem já pegou na mão gosta bastante. Mas como eu acho que a coisa é tão específica assim, pode ser que a grande parte das pessoas não quiseram de fato migrar de um aparelho de tela grande para ter um aparelho de tela pequena. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre isso? Você teria hoje um iPhone 12 mini ou você prefere aparelhos que tenham telas maiores? Deixa aí nos comentários, vou gostar bastante de saber de vocês. E eu vou deixar o link também de iPhones com preços incríveis galera. Aqui na descrição, se você está pesquisando um iPhone, está querendo um iPhone, dá uma conferida aí no primeiro link. Vê todos os detalhes lá do modelo que mais se adequa ao que você pode investir com os recursos né, que são necessários para você. Dá uma conferida, depois volta e conta para a gente aí qual é o iPhone que você mais gosta e se você pegaria um iPhone 12 mini, vai ser bem legal saber aí da galera que acompanha aqui o canal. Tá bom? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.